Avisou no stories O meu querido ídolo Marcelo Costa Ele está aqui, que todo mundo conhece O Brasil inteiro conhece Ele aqui É o dono especial sertanejo O pai de todos os artistas sertanejos E tenho a alegria também De estar aqui recebendo minha casa hoje Meu vizinho, meu amigo Meu irmão Delegado aqui de Mochilhas Cruz Doutor Del Poete Um abraço doutor Del Poete Obrigado pelo carinho Esse é um amigo, esse é um irmão do coração É o meu vizinho Uma pessoa que já faz parte da minha família E eu tenho muito orgulho de dizer isso A minha vida E a live hoje Quem vai pagar vai ser o Marcelo Costa Porque ele já vim aqui Tomou café, jantou Seis horas do meu café, jantei Que jantar Que casa linda que esse homem tem 150 mil dólares foi esse vinho Viu Marcelo? Se a gente bebe esse vinho Nessa terra sem igual A gente até se esquece Dos vinhos de Portugal Vai rasgando Abre aquela corda da minha E sem o recrutínio, por favor É só para encomar Só para ouvir Papajá Foi convidado para cantar no baile Uma cidadezinha no interior Salão abafadinho, palco improvisado Que não aguentava o peso do cantor Foi naquele baile que eu conheci Uma linda morena que era um perigo Foi só cantar um chão de oferecer pra ela Que subi no palco pra cantar no baile que eu conheci Foi só cantar um chão de oferecer pra ela Que subi no palco pra cantar no baile que eu conheci Foi só cantar um chão de oferecer pra ela Que subi no palco pra cantar no baile que eu conheci É só Cantar o chão de oferecer pra ela Que subi no palco pra cantar no baile que eu conheci Mas doutor Caí o palco O palco caiu Na hora que a morena no palco subiu Caí o palco O palco caiu Na hora que a morena no palco subiu Mas caiu Não O palco caiu Na hora que a morena O palco subiu Caiu O palco caiu Na hora que amanhã o palco sorriu Essa é a música que deixou o Marcelo Costa Milionário e José Rico Comprou, fez fazenda Comprou, fez, aquela cachaça E aí tem gente assistindo a gente já? Tem, já tem no total 2 mil pessoas, 2 mil e 500 pessoas Juntando as duas redes Tem que cantar a maior moda Que miséria Manda essas velhas pegar e entrar aí pra poder Você não cantou ainda Estou esperando você cantar Esse aqui são os presentes que você ganha? Esses são os presentes que eu ganho aqui do Brasil inteiro Vou começar a abrir aqui Esse daqui, ele veio de Vamos ver aqui De Minas Gerais, de Lavras Conhece o Lavras? Conhece o Lavras? Sou de Minas Nair de Paula, de Lavras Vai lá, irmão, vê se você consegue fazer alguma coisa Em vez de falar com a minha cara Abra aqui o negócio, é isso O Denis, guarda o endereço, viu? Eu guardo o serviu pra você, hein? Essa aqui, olha, é uma camisa xadrez Que coisa linda Que coisa mais, uma camisa xadrez e uma calça branca Não serve, é meu número Ele quer curtir a live Essa daqui Essa aqui Pra Ju Essa daqui da Dona Josefa de Feitas Ela é de Brasília Dona Josefa de Brasília Já vai tirando a caixa daí Pra ver se ela tá no negócio Morto Vai lá do lado do pai do Israel Vai lá pegar coelho lá Vai lá Vai preto Vai você também, você também fica bonito Na filmagem Não É que você que tá no Instagram ao vivo Olha que show Ele tá no Instagram pretinho Mais de uma hora no Instagram Será que serve o preto esse roupão aqui? Do padre Eu acho que serve É o que É o que Nós temos que ir ao vivo Eu posso segurar os dois pretos E dá o braço E o pai vai chamar o celular Aê Perfídia Quando eu vou apresar o filho Eu quero escutar o Marcelo Eu posso cantar o YouTube Vai lá Aê Marcelo Segura Tiago Não joga os interesses fora não Que coisa linda isso, gente Como ninguém te amou, querida Tente o menor gesto, amorei Esqueci do cantante a vida Vivo isso, perfíndia Mandaste em troca e eu não esqueci Das rosas, das orquídeas, das violetas Eu dava-te Extraída no ambiente louco ouço Em que tu sempre vivia Deixasse que mochasse em minhas flores Meu buquê de fantasia Obrigado, Denise e Natália E agora que adoras a quem te magoa Perdoa sendo bem que eu te quis Perdoa e serás feliz Tcharaná 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 Sônia Maria Boteu E a Carute Combal, Paraíba Paraíba Combal, Paraíba Gente Essa é a Teresinha Jacareí Caprichão, Jacareí, Marcelo? Tietinho aqui já Vai, que beleza Olha aí, Rampa Isso aqui é coisa de uma semana? É, de uma semana Esse aqui é o meu cataveio Olha que bonitinho, amei Muito bacana Põe lá, mãe Vou guardar lá no lugar de frente Alô, Fátima Fátima Leão Amélia de Jesus De Mirante do Paranapanema São Paulo Conhece? Mirante do Paranapanema Será que o pessoal invade as paçãs? O que é isso aqui? O Rec? O Rec não, isso aqui é o É o bichinho, é o que é vinho Ah, é o tênis Olha que show Amei o tênis Vou mostrar o meu número 39 41 41 Tem na hora certa Precê fazer ginástica É o próprio, né? Pra poder emagrecer um pouquinho É o acerto Tá feitinho Olha que bacana Não tampa nem a cabeça do que é vinho Esse daqui Isabel de Londrina Cadê o presidente dela? Londrina Eu gosto de Londrina Paraná Eu amo o Paraná O Paraná E o Paraná É o tudo de balador Vamos lá E essa live nunca foi tão rápida E animada E animada A live é como artista, né? Com a apresentação do Marcelo Costa Ah, que isso O ator é mais uma camisa Olha que linda Linda essa camisa Essa dá para trás, deixa comigo, vai ser a televisão. Essa aqui, né, doutor, ó, essa aqui não serve para o seu nome, doutor. O senhor, para o preto, tem que ser o dobro dessa aqui. É isso aí, eu vou falar, eu vou falar. Olha aí, mano. Olha aí, é a Gegê. Para você, para o preto, tem que ser a Gegê. Dona Josefa, de Brasília. A Dona Josefa geralmente tem outras coisas de casa, vamos ver, você tem que conhecer ela. Tá dando bom aqui. Abra aqui, vai, para você, você. Marcelo. Isso aqui é uma árvore de natal, parece, um papagaio. Outra? É um... O papagaio. Olha o preto aqui, ó. Eu sabia que ia saudar. Vai lá, mãe, toma. Já tem uma coleção. O outro natal vai ter um outro, desmoio, ó. Aê! Esse aqui, o que quer? O cachecol. O cachecol. A gente vai mexer aqui. Vai lá, de Nossa Senhora. Esse daqui, hein. Mais uma caneta. Tô nem aí, pras menininhas, minha coroa tá enterona, elegante, ela é só minha. Tô nem... Tô nem aí, pras menininhas, minha coroa tá enterona, elegante, ela é só minha. Tô nem aí, pras menininhas, minha coroa tá enterona, elegante, ela é só minha. Tô nem aí, pras menininhas, minha coroa tá enterona, elegante, ela é só minha, pras meninas, minha coroa tá enterona, elegante. Vai, irmão. Esse mundo tudo é fácil Você não falou de onde é essa aí? Essa aqui? Fala lá, hein Essa da Maria Cristina de Goiânia Oh, Goiânia Obrigado Eu posso me esquecer de tudo Só me esqueço jamais Da gente daquela terra No ar lá de Goiânia Opa, não tem sutiã, não é pra mim não O que é isso, gente? Dá pra saler, dá pra saler Deve ser pra mim a mais Olha a parte 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 É, é pra senhora Pode ver aqui É pra mãe Certeza que é pra mãe Pode ler esse leitinho Ele que mandou Pra você, as cartas são super Olá, querido Padre Alessandro Para sua querida mãezinha Pátia É Olha a carta Essa daqui É, tá aqui, ó É, Gideane Santos de P. Peripe Ceará A live tá sendo Ao vivo Ao vivo Eu quero Fala 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 Sábado agora O Kaique Cauê É a melhor dupla do Brasil Vai lançar o seu DVD É De 30 anos É só um jovem Lá em Mojiguassu No Cerâmica Clube Sábado agora Dia 12 Com a Orquestra Sinfônica De Itapira Vai estar presente O Tony Angeli O Juliano César Juliano César Juliano César Juliano César O Joel Marques O Marcel Marcel Rossi E o Marcelo Costa Sábado Do Cerâmica Clube O DVD de Kaique Cauê Todo mundo lá, gente Aê Obrigado, padre Pertinho de Conchal Vou lá Olha que lindo Olha que lindo Essa camisa Essa aqui veio Muito bonita Tio do padre Marias Ludes De Bairro Ferroviário Rio Grande do Sul Olha aqui, ó É Rio Grande do Sul É É É O que molesta De roupa que ele serviu Opa Opa Olha que dinheiro Quanto? Sim Eu vou deixar o pênis Você viu isso? Você viu isso? O que é isso? Ô, delegado Você tem que ficar Vanda, seu homem aí Que eles vão pagar A tua campanha Tem que deixar de comer? Você chegou já O Marcelo Está chegando já O Invescimento O Boné Ó, legal, hein? Você fica bem de Você fica mais jovem Põe, põe aí Mas sério que eu fico bem jovem De boné Eu lembro que você usava Bastante chapéu Assim Ó, ficou jovem Acabou? Juveneceu 20 anos Pronto Vou usar agora Sabonete Faz sabonete Faz perfume Entendeu? A Fábio já falou de sabonete Ele já pegou Já pegou Não vai derrubar o sabonete Não, hein? Esse aqui é lá da Bahia Esse aqui é o Ivo De Macaúbas, Bahia Olha a Bahia Aí ele manda dois biscoitinhos Opa Uma rapadura Isso é bom pra voz, hein? Bom pra voz, né? Rapadura é bom pra voz Isso aqui é bom rapadura O prato é bom mesmo Pra Seguirão Vamos aqui Estamos falando do Guilherme Cadê o Guilherme? Cadê o Guilherme? O Guilherme, ele tá filmando Vai E o O baterista também O Thiago Ele tá desfilando Esse tá desfilando Esse aqui é pra mim, mano É, né, Guilherme? É pra Rebeca Vai, Marcelo Duas cuecas Eu tô precisando, né? É Duas cuecas, ó Eu vou Serve pra mim Obrigado Cantar Se não for GG Não serve pra mim Não, né? Ó Brusque O biscoitinho Opa Dois envelopes Geralmente Esse envelope É um dinheiro Geralmente vem Ai, meu Deus Ele tá em fila Que bom Ó Vai ser Ó Que bom Ô, Glória Ô Como morre Opa, dá pra pagar o disco Vamos ver se aqui tem Ah, Marcelo, ó Encontrei alguém Vai, tenta aí Aê Encontrei alguém melhor Não é nada É sem mim mesmo Tá, tá, velho Como é dado, Marcelo? Francisca de Souza Francisca de Souza Aê, aê, braba São Paulo São Paulo Então, maior Vai lá, Maestro Marcelo Costa ao vivo Marcelo Costa Ao vivo pra todo o Brasil Marcelo Costa Tá vendo? Tá vendo? Tá, tá Todo mundo assistindo aí, ó Tem quantas pessoas aí, É Tem 3.500 pessoas Juntando as duas redes 3.500 pessoas agora Beleza Você me pede na carta Que eu desapareça Édna de Campinas Que eu nunca mais Campinas Campinas, parque industrial Ah, conheço lá É, sim Édna Regis Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mais esquecer É bobagem É bobagem É bobagem E tem bastante Que eu vou pagar O cachê do Marcelo Não é grande Ah, você tá bebendo pilha Cana brava Isso aqui, aê Aê, o que bonitinho É o bonequinho Ó, esse bonequinho é ótimo Aqui, ó Aqui, ó Leite Leite ele não quer É do maestro É do maestro Esse é filho do maestro Esse aqui é de Ah, esse aqui é lá do Capejada do Campinas Que eu desapareça Essa é a Jabali Obrigado, Jabali Eu jamais te procuro É o que faz a jaqueta oficial Do padre Alessandro Campos Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mais esquecer É bobagem Caramba Bonita Eles que fazem a jaqueta oficial Não, chorei de saudade Obrigado, Jabali Beleza pra vocês Gente, agora coloca isso pra cima Vamos, mundo Esse amor Me mata O ciúme É bom, né? Vou roubar o Saulo também O Saulo vai estar doando Toda semana vem Vai abrir uma loja Toda semana vem Só vê essas porcaria Não tem nada de preço Tchau Toda semana Não tem nada de preço O pessoal que me ama Eu quero agradecer o carinho de vocês Toda semana Toda semana é sempre um carinho especial Sempre esses presentes Esses lindos As velhinhas do Brasil que me amam Sabem que eu amo vocês Quero agradecer imensamente por esse carinho Toda semana Marcelo Toda semana eu tive esse monte de Manda pra mim também Manda pro Marcelo também Pode mandar Dinheiro não Pode mandar esse endereço pro teu padre mesmo Dinheiro ele não precisa Então Presente Presente pro Marcelo e dinheiro pra mim É verdade Beijo Não, acabou ainda não Tem bastante aqui Há textos aqui no chão ainda? Tem Isso aqui é só dessa semana Posso falar outra vez do show lá de Fala, fala Faz a propaganda Alô Mujibu Tem pessoal de Mujibu E o Caíque E o Caíque Cauê Não, o Juliano César já morreu já Você falou Juliano César Não, o Cristiano Ah, o Cristiano O Cristiano já morreu também Mas não sabe Tô brincando, Cristiano Tô brincando, Cristiano Cristiano não leva a sério O que é isso aí? Roupão Então, sábado agora Com a presença de De preto e salete Sábado em Mujibu A parecida firmina de Monte Carmelo É sábado agora? Sábado agora Mujibu Cerâmica Clube Isso é uma joia A Orquestra Sinfônica de Itapira Vai ser bom, hein? Tony Angeli O maior cantor italiano no Brasil É o bom Marcelo Costa O cantor que todo mundo gosta E a Globo não faz proposta É uma joia? Com a presença de O delegado Dermonte Anselma São José, Santa Teresa e Espírito Santo Manda um abraço pro João O João tá assistindo São João, um abraço pra você Tô com saudade Apareça Anselma É uma bombom Com a cola de bombom Não pode ser não, papo Já tá engordando É, chega, né? Essa aqui Maria das Mães Maria das Dores De Juazeirinha, Paraíba Paraíba, hein? Tem amigo Eu conheci um pessoal do Paraíba Lá na Bahia Bahia? É uma toalha É uma toalha? Lençol Lençol Pô, ônibus novo Não, eu adoro esse lençol Porque é aquele tecido que eu gosto Lençol Aí você não pode fazer nada nele, hein? Bom, né? É coisa boa Alô, Parque, Parião Parque, Parião Ali tem cheira De Cascavel, Parão Conheço Cascavel Maravilhoso Amo você Olha que legal Oi povo Que tá mandando oi Leite Gomes da Silva De Saquarema, Rio de Janeiro Conheço a Guarema Saquarema Meu irmão ia comprar sal lá Comprava sal Isso aqui é pra Zélia Isso aqui é pra Zélia Isso aqui é pra Zélia Esse é pra meu menino Esse é pra mim É um É um Jogo de lençol Lensol Os Borodafes E o Joginho A cama que é rinhe É pra bater Olha Jogo de lençol Jogo de lençol Ô, comiguinho Ô, comiguinho Essa aqui Maria Marli Conceição de Macabu Marilene Marli Conceição de Macabu Essa é a Maria Marli Eu sei que manda a presença Nossa, mas Toda semana? Toda semana Toda semana Aquela feirinha que você faz de Zadolã e no dia das duas Olha a quantidade Vamos Corradinha E ela montou aqui, ó Amanhã o café da manhã tá Tá garantido Isso é garantido Um livro Vou falar em felicidade Vai abrir aqui, Flumin Tá bom Vai abrir aqui Faz alguma coisa Flui Missil É pra Pra garganta Assiste aí, né Que é pra Pra garganta Vai abrir, vai abrir A gente vai abrir Que é pra garganta Chegou mais cedo Vai ser aí, doutor Já vai pôr no bolso Esse aí ele não põe Vigia, irmão Vigia, vigia, vigia Eu nunca vi essas coisas Sabonete Dendo de barbeado Barbeador Maria Marlito Conceição De Macabu, Rio de Janeiro Essa daqui, ó Essa senhora, manda sempre A coroa bonita, né? É, a coroa bonitona Não tô nem aí pras menininhas Não, não Vamos, dois livros Essa é a Dona Josefa de Brasília Alô, Brasília Brasília Você fez um hino de Brasília Canta um pedacinho Canta um pedacinho Saulo Não, não, é assim Brasília Cidade e céu Rainha do Planalto Cada vez te quero mais Oh linda capital da paz Brasília Cidade e céu Rainha do Planalto Cada vez te quero mais Oh linda capital da paz São sempre céu Noites prateadas Vila de sol É a taça A sua boca de cereja Me beija Me beija A seu gostar é coisa louca Me beija Na boca A sua boca de cereja Me beija Ai, me beija O seu gostar é coisa louca Me beija Na boca Essa é minha também, doutor Essa é dele Não, gravação linha Mas tem o solinho dela, bonito O solinho dela Isso é especial, você está lendo A recorte Era recorde A sua boca de cereja Sua boca vermelha Cereja madura Na mão de paixão Seu abraço forte Quando das leisinhas Não me forçam Quando faz amor Parece que o mundo Vai pisar Eu pensando nela, a cerveja direto, eu volto a sua A sua boca de cerveja, me beija, me beija O seu gostar é coisa louca, me beija, na boca A sua boca de cerveja, me beija, me beija O seu gostar é coisa louca, me beija, na boca Saudade da minha dama, é o hino do seu sertanejo A dona José, de Brasília, toda semana ela manda um pouquinho Agora tem 3.500 juntando na ofensão Toda semana ela manda um pouquinho, ela manda um jogo todinho Dona José, de Brasília De quem adianta o final, primeiro na cidade Se a felicidade não me acompanhar Lá eu só tinha, no meu coração Lá no meu sertão, eu quero voltar Ver a madrugada, quando avançada Fazendo calvorada, começa a cantar Com satisfação, parei no portão Corpo de estradão, saio a galopar E vou estudando, montar no perão Se a minha cantante, o jeito vai MESSA DE PING PONK MESSA DE PING PONK MESSA DE PING PONK MESSA DE PING PONK Tem duas ainda, hein? Padre, o que você vai fazer? O mobileiro é minha casa, minha casa é muito grande Ainda falta muita coisa pra poder acabar Padre, quando você conheceu esse samponeiro aqui? Samponeiro veio de Vila Gerais Da onde? Ele estava na Praça da Sé Bom sucesso Bom sucesso Não conheço Do lado ou é? 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 Bom sucesso Não sei se você tem um bom sucesso O padre, o maestro O maestro conheci na Dracolândia Você é de Bauru? Dormi muito você, viu? O que? Tem um misto quente também, né, doutor? O doutor, né? Você prendeu muita coisa, não bati. O delegado está a deu ponte, ele não prende, ele manda bater. É o cara nunca mais comete o peito. Olha, Marcelo, você foi da Casa Valtúca aí, ó. Aí? Vamos lá. Eu sou fã do vinho da Casa Valtúca. Vem do Rio Grande do Sul, né? Vem do Rio Grande do Sul, né? É, Vem do Rio Grande do Sul, né? Eu vou passar o Réveillon em Vento Gonçalves. Pode passar o Réveillon lá? Fui convidado pelo povo em Vento Gonçalves. Eles não estão sabendo. Miami? Para a Rebeca, senhor Gil. Para a Rebeca. É que não dá para coisa, não. Não dá para... Não dá para... Para o Rátio Maniel, não. Dá para nós, bom. Agora tem as cartas, bota. Esse é da... Vem, Preto? É. Dá as cartas, tá aqui. Ó, vamos falar das cartas rapidinho. Eu estou ocupado com o Marcelo Costa aqui. Já perdi tempo de mais com essa live aqui. A carne está no ponto, lá. É, a carne machuada, está ali do jeito. Você tem que falar se acontece. Fala quem mandou, hein? É isso, eu vou falar agora. Falar agora. Vamos. Cadê o... Me dá o nome do remetente aqui, o jeito que eu... Tetrana mandou-lhe uma carta, não? Aqui, ó. Tetrana mandou-lhe uma intimação para mim aqui. Tem uma intimação da delegacia para eu não comparecer. Maria das Dores Silva da Bahia, Santana do Sobrado. Denise Natalha. Da onde? Essa aqui é de São Paulo, eu conheço. Denise Natalha de São Paulo, da capital. É mãe e filha. Márcio Rogério, de Básia Paulista, São Paulo. Conheço. Amélia de Ferraz... Não, de Mirante do Paranapanema. Amélia que era mulher de verdade. Não, mas não tem dinheiro. Não tem dinheiro, não dá para abrir. Tiago, já está certo o remetente aí, só segurar certinho. Só o remetente para mim. Já está tudo virado, só pega em grande quantidade. Isso. Isso, garoto. Vila Padre Manuel. Nada. Padre Manuel da Nobre, de São Paulo. É o da Praça Nossa? É, Marlene, Jardim Carioca, Rio de Janeiro. Neuzimar de Gama. Gama é Brasília. Brasília, Distrito Federal. Eu morei lá. Maria Casiano, Patos, Paraíba. Marcelina de Janaúba, Minas Gerais. Conheço, Janaúba. Dulce de Vila, Padre Manuel da Nobre. É Campinas. Uai, uai, capizinho tiririca. Se eu for a morena vai, se eu ficar a morena fica. Uai, uai, capizinho tiririca. Se eu for a morena vai, se eu ficar a morena fica. Contagem, Minas Gerais. Vai, Rada Branca. Joana, Dark. Hermina, de Curitiba, Paraná. Odila. Uai, uai, capizinho tiririca. Paropila, de Grã-do-Sul. Se eu for a morena vai, se eu ficar a morena fica. Amilda. Uai, uai, uai. São Lourenço, de Paulo Frutinho, de Janeiro. Juliana. Ribeirão Preto, São Paulo. Estamaria de você, não poderá. Marina, de Capão da Canoa. Ângela Maria. Rua Baquistão, São Paulo. Meu reino, eu já não tenho tempo. Regiane, bairro Pedro, São Paulo. Eu já não penso mais em nada. Maria, Ricardo Batista, sendo de Colatina Espírito Santo. A música é minha, eu já sei a letra. Passei ao Alagoas. Pegou ao preto, está esquecendo tudo. Gomes, de Alagoas, Bahia. Viena, Ângela Maria, de Fortaleza. Salete, governo de Minas Gerais. Dupla Marlin e Marlei, as filhas do Paraná, que moram no bairro da Penha, na França e São Paulo. É dupla, é dupla? É dupla. É dupla. Marlin e Marlei, as filhas do Paraná. Elas moram em São Paulo, no bairro da Penha. Parabéns, viu? Pode cantar no programa do quadro. Aqui, está o CD delas. Então você tem que levar. Mostra aí, Marçal. Marlin e Marlei. Eu gravei uma música para Marilene e Marli. Lá vem a mãe daqui. Como eu vou te falar, hein? Estão aparecendo os irmãos Galvão. Estão aparecendo, então. É a mãe e filha. Orlando de Major Vieira. Marli Ferreira. Divino, Minas Gerais. Da onde? Divino, Divino, Minas Gerais. Da onde? Divino. Não conheço. Não conheço. Eu conheço Divino Espírito Santo. Divino Espírito Santo. Maria Matias, de Mangabeira. Não conheço. Silvano, de São Paulo. Moró, de São José Bicas, Minas Gerais. Maria Helena, de Avaiandava, São Paulo. Maria dos Humildes Monteiro. Coelhas, de Piauí. Marcos de Itamarandiba, Minas Gerais. Marcos de Itamarandiba. Ele mandou duas. Minas Gerais. Maria Marinho. Vila Garcia, voltou no dia. Eloína. Rua Tupi. Caldas. Caldas Novas. Caldas Novas, eu conheço. Tereza Ramos, o Bahia, Minas Gerais. Rosélia Aparecida, de São Paulo. Vila Antunieta. Você vai, meu pai? Você vai, meu pai? Você não gosta daquilo, né? Silmara, Iraí do Sul, Paraná Testemunho, filho Rosa de Oliveira, de Mercês Lê essa carta pequena Guilherme, ninguém veio aqui com essa alegria, né? Não, hoje foi boa Neusimar, Gama, Distrito Federal, acabou? Gama, Hortolina de Lages Hortolina de Lages Aê, querido Aê, Santonheiro A rede de pescar Essa aí é uma rede De pescar? Você vai pescar, parra Essa rede é por pescar É uma rede, mas é Como é? Da onde veio? Essa aqui é da onde veio, Santonho É a mesma, rapaz. É a importância de comprar. Cadê? Ortolina de Lages. Ortolina de Lages. Ortolina de Lages, Santa Catarina. Olha que lindo. Muito bonito lá. Lages é lindo. Acabar com o perfilha que tá acabando. Essa aí é a rei. Essa aí é a rei. E ficou bom. É a morena, morena, vai lá. Acabou? Segura. Com vocês, Padre Alessandro. Essa você não conhece, Padre. Não conheço. Vai ver agora. Não, pode. É a rei. É a rei. Vocês, vai ver. É a morena, morena, eu te amo, oh, eu te amo. Oi, linda morena, morena de Campo, Deus e eu te amo. Aqui eu fui embora, mas voltei. Voltei porque não consigo me ver sem ela. Essa paixão que tomou conta do meu peito, não tem outro jeito, não brigou. Essa é... Já fiz de tudo pra eles vencer, mas eu não consigo. Você precisa voltar um pouquinho e dar um jeito, mas eu já fui. O amor é lindo e exige sempre o que tem idade. Você judia, mas tem saudade desse seu homem apaixonado. O seu forense é o padre. O padre. É o cataveio. É o cataveio. É o cataveio e o cataveio. O cataveio é o preto. Esse é o cataveio. O cataveio. O padre. Tem uma rei do senhor, uma com o guilherme. Aqui é. Oi, morena. Vou pegar. Morena, eu te amo. Oh, meu tio Linda, linda, linda Oh, esse é o Cata Velho Cata Velho e o Cata Velho São os dois Tem dois ônibus Como eu vou viajar aí? Esse aqui, o Cata Velho O Cata Velho, pessoa velha Perfídea pra acabar, padre? Perfídea pra acabar, padre? Perfídea, perfídea Agora atenção Quero agradecer o pessoal aqui Fora as brincadeiras Vocês sabem que eu brinco demais, xingo as minhas velhinhas Mas quando eu xingo É uma forma carinhosa De dizer, eu amo vocês Muito obrigado pelos presentes Porque eu adoro Toda semana abrir esses presentes aqui Adoro, vocês sabem disso Então muito obrigado pelo carinho Obrigado Marcelo Costa Obrigado Dr. Delcoente pela presença dos senhores aqui Dois grandes amigos Dos irmãos Obrigado a vocês Que entraram na nossa live Sem mesmo saber que a gente ia fazer uma live E de repente a gente quis abrir agora Se a gente tivesse avisado antes Com certeza tinha Dez, vinte mil pessoas aí Mas nós temos aí Quatro mil pessoas nos assistindo agora Ao vivo Sem antes Sem mesmo avisar A gente só abriu o celular e pronto Então obrigado a essas quatro mil pessoas que estamos assistindo E obrigado às outras milhões de pessoas que vão assistir de hoje até amanhã Que a gente posta esse vídeo aqui Marcelo E de hoje até amanhã dá um milhão de visualização Que beleza Então um milhão de pessoas assistindo de hoje até amanhã Fala outra vez de Mojiguassu Fala, aproveita Sine o Cerâmica Clube Mojiguassu Um DVD de Kaique e Cauê Sábado agora Sábado agora Não percam Marcelo Costa Marcelo Costa não é o melhor apresentador É o melhor É o único Não é o maior É o único Não é o maior Eu não sou o maior É o único Eu sou o melhor Riii Para agora Para nós vamos encerrar essa live Hoje eu vou encerrar a live bem alegre Nós estamos aqui curtindo Fazer o palco que caiu outra vez Faz o perfil Depois o palco que caiu Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Isso Vamos brindar Viva Vamos brindar A um filho que é do meu Portugal Viva Um abraço Aladim Durval também Durval, Durval Aladim Dukou vou Esse canto 100% mais ou menos O Aladim é que o Aladim O Aladim está acontecendo muito? Todos Adel Aladim O Aladim Adel Mónica Vidas O Aladim Inclusive ele Tem uma colêmica Ele foi enterrado vivo Naquela época os médicos não examinavam direito Eu comia de examinar o C direito Terminando assim a nossa live Amém Como ninguém te amou Querida Detivo o menor gesto Adorei Esquecido da própria vida Pode fazer graça então Perfidia Mandaste pra que eu não esqueci Das rosas das perfidias Das violetas Que eu dava de Você é tão rico que ele não quer 200 reais Tá fazendo despeito no meu dinheiro Mas não aprende isso aqui na sua casa Gente a casa dele é linda Linda Eu achei que a minha casa era bonita Mas pelo amor A casa dele é linda Ele merece É um padre de coração De amizade De muita amizade Quero agradecer também o preto que me trouxe aqui O preto da dona salete Único preto que é branco Único preto que é branco Vai comia Tem um detalhe A minha caminhonete veio assim Na curva eu tava com medo de virar Agora eu fiz o contrário Eu não dirigi Mas vai dirigindo Quero agradecer os músicos aqui O Kevin Bom sucesso Bom sucesso O Maestro Saulo Foi Saulo Não vai esquecer de mim não Tiago O Tiago é A chapinha Tem um chapinha meu É O meu aniversário O Dr. Del Puente E o Demis O Demis é Ele é tecladista Ah é Ele é nosso irmão Ele é da igreja congregação do Estado do Brasil É verdade É verdade Sério Qual a sua igreja O nosso delegado O Del Puente Aqui Ele não prende Ele manda bater Esse é o mãozão Do coração Faz de novo Perfídea Depois eu quero O palco cair Mas antes Quero lembrar vocês Do meu canal no Youtube O canal no Youtube É Arroba para a Alessandro Campos É isso Você tem que Esse é o meu canal Tem 755 mil inscritos 57 757 mil Falta 240 mil Para um milhão De inscritos Fora o Instagram Que é um milhão E o Facebook Que é um milhão E setecentos De inscritos Você viu aqui Olha Então Esse é o meu Instagram E esse é o meu Facebook E o meu canal Perfídea Amém Calma não Mundão Como ninguém te amou Querida Perdi um menor gesto Adorei Esquecido Da própria vida Você agora Perfídea Eu não esqueci Das rosas Das orquídeas Das violetas Eu não Que eu não esqueci De não esqueci Disparei Distraída No ambiente Mujoso Em que tu sempre Vivia Tu deixaste que Murchassem Minhas flores Meu buquete Nunca E agora E adoras a quem te magoa E perdoa pelo bem que eu te quis E por o país se gastou em mim E tcharalá, tcharalá Tcharalá, tcharalá Tcharalá, tcharalá Um abraço Tcharalá, tcharalá Tcharalá, tcharalá Tcharalá, tcharalá Tcharalá, tcharalá Tcharalá, tcharalá Tcharalá, tcharalá Atravessando Vai ser lá Alô, obrigado Brasil Matheus Beijo Noel Matheus Vai ser na minha casa, hein? Vai ser a próxima gravação na casa do Marcelo Costa, hein? Olha, mas essa não tem que ter. A boa é a sua casa ilustre, né? Vai churrasco? Não, não. Vai ter churrasco antes. Já mudamos, já mudamos. É um pouco morta mesmo. Vai, preto! Vai, salete! Fui convidado pra cantar Numa cidadezinha do inteiro Fui convidado pra cantar É, Fui convidado pra cantar Que não aguentava o peso do cantor Foi naquele pai que eu te ameci O marido a morrer naquela hora Cadê? O barco tá no arco daquele pai Nós estamos no arco aqui Que subiu no palco pra cantar Foi só pra dar o jovem e oferecer Que subiu no palco pra cantar Só você é meu pai É, pode saio do pão Caiu o palco O palco caiu Na hora que a morena do palco subiu Pode ir já Caiu o palco O palco caiu Na hora que a morena do palco subiu Mas eu tô CHA!!!! Rrrr2 Rrrri A GORIA Rrrr14 Foi convidado pra cantar, mamãe, numa cidadezinha do interior Salão abafadinho, palco improvisado, que não aguentava o reto do cantor Foi naquele baile que eu conheci, uma linda morena que era aluno dele Foi só cantar o Jorge oferecer, saia, que subiu no palco pra cantar comigo Foi só cantar o Jorge oferecer, saia, que subiu no palco pra cantar comigo Caiu o palco, o palco caiu, na hora que a morena do palco subiu Caiu o palco, o palco caiu, na hora que a morena do palco subiu Obrigado, Brasil! Beijos!